Olá, genhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Fabiola descobre que é filha de Graziella na novela mexicana O Que a Vida Me Roubou. Quer saber como será? Então vem comigo! Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela O Que a Vida Me Roubou, não é? Quer ficar por dentro de tudo sobre o que se passa nela? Então eu tenho a solução! Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias e resumos e prévios sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Vamos lá? Fortes revelações para os fãs da novela O Que a Vida Me Roubou. Nos próximos capítulos, Fabiola descobrirá que é filha de Graziella. Nas cenas, Graziella vai com Fabiola até a casa de Amélia, exigindo que ela conte à moça a verdade sobre sua origem. A vilã joga na cara da amiga que ela foi a responsável por enganá-la e entregar a recém-nascida nos braços de Anastácia Almonte, a irmã de Benjamin. Daí a história que Fabiola seria sobrinha do milionário. Graziella garante que nunca soube que a filha estava viva. Pressionada, Amélia confirma as palavras de Graziella para o desespero de Fabiola. Sozinhas, as amigas conversam e Graziella admite que seu plano era usar a filha que esperava para obrigar Benjamin a se casar com ela e que Amélia foi a culpada por sua vida ter mudado de rumo. A mãe de Monserrat e Demetrio diz que a doença e morte de Angélica foram um castigo para Amélia. Fabiola fica desesperada diante da revelação e isso trará péssimas consequências para as duas. Terminamos mais um vídeo. Gostou do conteúdo? Quer ficar por dentro de mais? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévios sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo.